Quem nasceu pra sentado Além, quase morri de saudade Mas resisti, é verdade Pois te conhecia bem Eu sabia, todo mundo sabia Que tu não valias, meu bem, uma nota de cem Quase morri de saudade Mas resisti, é verdade Pois te conhecia bem Eu sabia, todo mundo sabia Que tu não valias, meu bem, uma nota de cem Quem nasceu pra sentado Nunca chega na vida cruzeiro Eu já fui teu escravo Conheci o cativeiro Felizmente, afinal me libertei Quem esquece e perdoa É da vida querida, é a lei Quase morri de saudade Mas resisti, é verdade Pois te conhecia bem Eu sabia, todo mundo sabia Que tu não valias, meu bem, uma nota de cem Que tu não valias, meu bem, uma nota de cem Que tu não valias, meu bem, uma nota de cem